O que é o Big Bang? Big Bang foi o nome dado a um provável evento que ocorreu há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás, segundo os nossos modelos atuais. De um modo mais amplo, ele representa uma teoria que explica a origem e o desenvolvimento do universo. Apesar da expressão Big Bang ser traduzida como grande explosão, a coisa toda é um pouco mais complexa, porque o espaço e o tempo também surgiram nesse evento. A expansão do universo não se deu como uma explosão comum. Os primeiros instantes de existência do universo foram fundamentais para o seu desenvolvimento e ocorreram de uma maneira muitíssimo rápida para os nossos padrões de medidas de tempo. Logo depois do Big Bang, seguiu-se uma curta, mas significativa inflação com aumento rápido do tamanho do universo. Inicialmente, aconteceu uma era de radiações, seguida por uma era de dominação da matéria. O universo se expandiu e começou a resfriar, mas com um décimo de segundo de existência, ele tinha ainda uma temperatura equivalente a um trilhão de graus. Foi a partir daqui que surgiram as partículas que resultaram depois nos átomos de hidrogênio e hélio. Já estávamos pelo terceiro minuto de vida do universo. Depois disso, o resfriamento continuou e a rapidez das transformações diminuiu. Mas com 380 mil anos de vida, a temperatura ainda era de milhares de graus. Um mapa das radiações desse período mostra como a energia se distribuiu de uma maneira relativamente homogênea. Os átomos formaram grandes massas gasosas e delas surgiram as primeiras estrelas, galáxias e as grandes estruturas do universo. O Sol, nosso planeta e outros do nosso sistema solar só se formaram quando o universo tinha uns 9 bilhões de anos. Somos bem mais jovens do que o Big Bang. Os cientistas que lançaram a ideia do universo em expansão imaginaram que ele se transformava em ritmo constante, desde o seu início. Em 1998, observações mostraram que essa expansão é acelerada, só explicada com a existência de um tipo de matéria e de energia chamadas até agora de matéria e energia escuras. Não temos certeza de que a teoria do Big Bang seja verdadeira ou definitiva. Há outras teorias em discussão, com argumentos e experimentos sendo realizados que podem alterar os caminhos da ciência. nossa existência corresponde a frações de minutos do tempo na evolução do universo. E o máximo que podemos fazer é arranhar os bilhões de anos de herança que temos e ainda continuarmos a nos perguntar de onde viemos e para onde vamos afinal. Nos vemos no próximo ABC da Astronomia.